Bom, estamos estudando o livro dos Espíritos, na parte que fala sobre o parentesco e a filiação. Na semana passada, tratávamos da pergunta 205, o livro dos Espíritos é uma obra organizada por Allan Kardec, não foi inventada por Kardec. É uma organização dos conceitos que o mundo espiritual emitiu através de diversos médiuns. E então Kardec organiza isso nos assuntos para que haja uma sequência lógica no estudo de cada um. Então estávamos tratando, a partir da pergunta 203, do parentesco e da filiação. E nós vimos que na pergunta 205, algumas pessoas diziam, e Kardec submete isso aos Espíritos para saber se é verdade, que a reencarnação ela acabava com a familiaridade, com os laços de família, porque você, que havia sido filho do seu pai, numa próxima vida vai ser filho de um outro, de uma outra pessoa. Então você não tem mais ligação com aquele que foi seu pai, sua mãe. A mesma coisa com seu filho. Hoje ele é seu filho, amanhã ele vai ser filho do Antônio, da Josefa. Então algumas pessoas queriam combater a ideia reencarnatória dizendo que, pelo simples fato disso acontecer, acabava-se com o laço de família. Você perdia então o contato com aquele que foi seu pai, sua mãe, que você gostava tanto, ou com o filho. Mas nós já estudamos isso e vimos que não é isto que acontece. Ao contrário. A reencarnação, ela não destrói os laços de família. Ela os expande. Ela os amplia. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Porque você pode voltar em uma família com alguns dos que você já viveu antes. Em outras vidas. E do mesmo modo, você vai sentir-se afinizado com aqueles com quem, em outras existências, você já teve uma convivência. Então isto faz com que estes laços se tornem mais intensos. Porque você pode voltar a construí-los ou a reforçá-los. Além disto, a reencarnação aumenta os deveres da fraternidade. Uma vez que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado à voz pelos laços consanguíneos em outra vida. Você nunca sabe se aquela pessoa que está na sua casa te servindo, hoje como uma empregada doméstica, não pode ter sido em uma outra época alguém muito próximo, alguém que te deu a luz e hoje está trabalhando na sua casa. Aqueles que são seus funcionários hoje na sua empresa podem, alguns deles, ter feito parte da sua família. Então, o sentido da reencarnação, mostrando que nós vamos nos reencontrando faz com que nossa responsabilidade afetiva se torne maior. E então você começa a perceber que se você tem afinidade com determinada pessoa que está no seu grupo familiar sem nenhum tipo de motivo ou sem nada a justificar isto, enquanto que com outros parentes na mesma classe você não tem a mesma facilidade de relacionamento, isso indica que com aquele que é mais fácil vocês têm alguma afinidade, porque já conviveram. E com aquele que é mais difícil, talvez vocês tenham já convivido. só que em situação adversa, tenham se atritado e agora estão de novo no mesmo grupo para desfazer estes conflitos. Então, isto é uma coisa muito importante que a reencarnação possibilita. Agora, se você só acredita na vida única, ou seja, não existe reencarnação. esta vida única ela é aquela que destrói os laços de família. Esta sim. Primeiro, por quê? Por que você vai gostar tanto de uma pessoa se depois você morre e cada um vai para um canto? Muitas pessoas, e nós damos este exemplo aqui, desistiram de ter animais de estimação depois que o último gatinho, o último cachorro morreu. Não é? Por quê? Porque você, enquanto vê aquela agonia, você pega tanto amor naquele animal que você não quer mais, nunca mais passar pela perda. Ver aquele bichinho sofrendo, ter que cuidar dele, levar no veterinário, e aquela coisa, ele olha para você, e você olha para ele, ele olha para você. Então isso é tão angustiante que muitas pessoas, elas decidem nunca mais ter nenhum bicho de estimação, porque elas não querem repetir a dose de sofrerem novamente. Não quero dizer que isso é correto, mas veja só a reação da pessoa em relação a um ser que é um animal irracional, assim considerado pela ciência. O que dizer então de um outro ser humano com quem você se relaciona, com quem você troca emoções? Se você só vive uma vez, e você não terá mais chance nenhuma de poder no futuro encontrar com essa pessoa, então o mais que você vai fazer para não sofrer muito é não querer amar tanto, não querer se apegar demais, porque de verdade você não tem certeza que essa pessoa vai, se vocês forem para lugares diferentes, nunca mais vão se ver, nunca mais vão poder nascer como pai e filho, mãe e filha, porque só vive uma vez, mesmo que os dois vão para o paraíso ou os dois vão para o inferno, nunca mais serão nem pai nem filho, nem mãe nem filho, terão sido, mas passou, nunca mais, e aí vão ser o que? E os outros? E o resto? Fica o que? Então, a ideia da destruição dos laços de família, ela é mais patente quando você vive só uma vez, do que quando você vive muitas vezes, mas isso tudo já é coisa que nós já trabalhamos há duas semanas, logo depois, Kardec vem com uma pergunta dentro da mesma pergunta, a reencarnação, ele indaga, diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? Ou seja, alguns dizem assim, eu não acredito nesse negócio de reencarnação, por quê? Por quê? Eu tenho, eu sou oriundo de uma família extremamente tradicional, meu tataravô foi o duque de não sei o quê, meu bisavô herdou o ducado, meu pai agora é o duque, e eu, quando meu pai morrer, serei o quinto duque. Como é possível que depois que eu morra, eu vá nascer como filho do cozinheiro? Não, a minha família, a minha alma, ela vem de uma estirpe. E então, algumas pessoas são contra a ideia reencarnatória, porque, segundo esta, você pode ser filho de um príncipe em uma vida e logo na outra renascer como um lacaio, filho do empregado? E aí? É a pergunta que ele submete. Não será então a reencarnação uma forma de diminuir essa importância da genealogia? Já ouviram falar de árvore genealógica? O que é genealógica? Hã? Genealógica. Hã? Procura o que é logos, Ana Paula. Hã? Hã? Não aí, né? Logos. A palavra logos vem do grego. O grego significava o verbo. Mas a partir dos filósofos gregos, como Heráclito, passou a ter um significado mais amplo. Logos passa a ser um conceito filosófico traduzido por razão, tanto quanto a capacidade de racionalização individual ou como um princípio cósmico de ordem e beleza. Então, nós temos o quê? O logos é o entendimento dos porquês, do raciocínio que nos leva a entender aquilo. e é de origem grega num conceito que depois foi aproveitado pelo cristianismo na teologia cristã. Então, se nós temos duas palavras, gene e logos, genealogos, genealogia, genealogia, nós temos o quê? A razão, procura genes, Ana Paula. genes, gene, na definição da genética clássica, é a unidade fundamental da hereditariedade. Unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucleicos, importantes do controle celular. Existem dois tipos de ácido nucleico, o DNA e o RNA. Pensava-se que o ser humano possuía aproximadamente 100 mil genes nos seus 46 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos. Pensava-se que em cada cromossomo havia mais ou menos 100 mil genes. Porém, pelos estudos atuais sobre o genoma, identificaram-se que entre esses 46 cromossomos, cada cromossomo tem mais ou menos de 20 a 25 mil genes. Um cromossomo dos 46 que nós temos, aquilo que dá o sexo, a cor do olho, a altura, a dimensão de massa, o controle das nossas características pessoais. Cada um cromossomo desse tem de 20 a 25 mil genes. Então, quando nós vamos estudar a genealogia, nós vamos estudar o quê? A razão de organização destes genes que uns passam para os outros no processo hereditário. Nós recebemos dos nossos pais genes que eles possuíam nos seus cromossomos. que agora vão ser organizados em nós. Então, a chamada árvore genealógica é o quê? É o conjunto de ancestrais que remontam ao mais antigo conhecido, naquele grupo familiar, naquele grupo civilizatório, para mostrar de onde você veio. Então, em grupos muito tradicionalistas, muito assim, cultivadores dessas heranças do passado, esta é uma realidade que eles dão muita importância. O gene, a genealogia, quem foi o seu pai, sua mãe, seu tio, seu bisavô. Então, se eles descobrem na sua árvore genealógica que houve lá um leproso, ai, meu Deus, que vergonha para nossa família. Um marginal, um bandido, uma prostituta, ninguém gosta de ter um cara desse na sua árvore genealógica. Por causa de uma coisa que se chama orgulho. Então, quando Kardec faz essa pergunta, ele está vivendo numa época em que essas coisas eram muito, muito. Não podemos esquecer que a França de então era governada por um imperador. O imperador era herdeiro de Napoleão I, era seu sobrinho neto, tanto que adotou o nome de Napoleão III. ou seja, filho do filho ou um parente do Napoleão anterior. Querendo dizer com isso que é o sangue do primeiro Napoleão também corria nas veias dele, o que justificava ele ser imperador da França. E todas as cortes, todos os impérios, eles são estruturados em um conjunto de castas. Então, tem marquês, tem conde, tem duque. Cada um desses títulos está numa hierarquia. Mas isso não é agora que acontece, isso vem de Roma. No Império Romano também era assim. As hierarquias mais importantes, pelo dinheiro e pelo poder que exerciam na sociedade, tinham privilégios, nome, sangue. Isso tudo é herança da tradição romana. Então, Kardec pergunta, a reencarnação não diminui a importância que alguns dão à sua genealogia, uma vez que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não adianta ler agora. Sim ou não? Sim, sim, sim. Ninguém sabe. Está vendo? O povo, sim, sim. Acorda aí, Gaspar. Sim, sim, sim. Sim, sim. Você pergunta por quê, eles ficam lá. Por quê? Diminui ou não diminui? Você que está em casa aí, você sabe se diminui ou não diminui? É. Por quê? Porque você pode ter tido como pai agora um espírito que foi um escravo numa outra vida. Oh, meu Deus. minha família inglesa. Nós somos herdeiros dos grandes colonizadores. Os caras faziam escravos, agora o fulano aqui que é meu pai foi um escravo. Não, isso não pode ser. Essa doutrina é medonha, essa doutrina é perigosa. Então, esta é a pergunta que Kardec faz. A reencarnação de verdade ela nivela no mesmo nível, no mesmo padrão, todas essas tolices que a gente acha que são tão importantes para cada um nos seus voos, nos seus ideais de serem maiores uns dos que os outros. Vamos lá. É verdade. Isso acontece. a notícia ou a lei da reencarnação cria exatamente este entrelaçamento entre todos os espíritos. Porque são os corpos que têm essas ancestralidades genéticas. O espírito não. Agora, essa importância que se dá à genealogia se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, a posição e a fortuna. Alguém que coraria por ter como ancestral um honesto sapateiro se gabaria de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam não impedirão que as coisas sejam como são. porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. As leis da natureza não obedecem o conceito vaidoso das castas que os homens inventam. Não. Mas esse negócio e aí é muito interessante as pessoas que querem saber o que já foram em outra vida, né? Elas procuram esses videntes, esses ledores de sorte porque elas querem saber de que castas elas são oriundas. Então, elas querem saber se já foram princesas, se foram reis, já foram grandes homens na fama do mundo. Eu já contei aqui para vocês que nós já encontramos ao longo destes anos, nós já encontramos quando vamos fazer autógrafos nas feiras, nos encontros, nos lançamentos, lembrando que a obra do Lúcius O Amor Jamais Te Esquece se passa no tempo de Jesus e conta uma história muito bonita sobre Pilatos, Zacarias, etc. Nós já encontramos 28 Pilatos reencarnados, 28. A pessoa chega assim na fila e fala, preciso falar com você, preciso falar muito com você. Ai, pode falar. Ai, eu tenho que te dizer uma coisa, mas olha, eu já fiz todas as pesquisas, eu não tenho mais dúvida. Pois não, qual que é? Eu fui Pilatos. Pilatos, mais um. Ah, eu penso comigo, se eu tivesse descoberto que eu fui Pilatos, eu calava a boca, eu falava para ninguém, falava, eu punha, punha enterrava isso aí num papelzinho bem no fundo da terra. Mas 28 pessoas já vieram falar para mim que foram Pilatos. Então eu escuto, olha, eu acredito, não tem problema, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor é o Pilatos 28 que eu encontro. Nessa mesma condição assim, alterado, com uma convicção profunda de que ele foi. Todos eles vêm dizer isso desse jeito. Então, são 28, eu vou dar o endereço dos 28, vocês fazem um concílio, e aí, ou vocês se matam para descobrir quem foi mesmo o mais cruel e aí quis sobreviver ao Pilatos mesmo, ou vocês tiram no palitinho o seu Pilatos 1, Pilatos 2, Pilatos 3, fazem aí um revezamento, cada ano fica um sendo Pilatos de vez em quando para atender a essa necessidade vaidosa de você achar que você foi um carrasco, um bom vivão, um sem vergonha, mas que ficou famoso. E nunca eu encontrei um Zacarias, um, que tivesse vindo e falou assim, olha, eu amo esse livro, eu adorei essa história porque, olha, pode até não ser verdade, mas eu acho que esse Zacarias fui eu, nunca, nunca encontrei nem o Zacarias. Nem outros personagens, esses personagens fraquinhos, ninguém quer ser, o povo só quer ser de duque para cima, barão, essas coisas assim, e quando ainda está famoso, melhor ainda, porque aí é ele mesmo. Então, isso é orgulho, porque deveria ser uma vergonha você descobrir que você foi Pilatos. Imagina se eu pego, mando parar a feira e aviso no microfone, atenção aqui, por favor, venham todos aqui no lugar do autógrafo para que vocês conheçam o Pilatos vivo. mas traga uma pedra, um porrete, porque aí a gente se vinga do cara. Não vamos falar isso, porque vai que o povo acredita. Mas você já imaginou se você falar isso no meio dos evangélicos? Esses irmãos que levam a fé assim, a ferro e fogo? Já imaginou se o cara se declara Pilatos? Lá na Igreja da Graça de não sei onde, lá, Catedral da Fé com 5 mil pessoas dentro. Eu fui Pilatos, mata ele! Agora! O sangue de Pilatos vai levantar o seu passado. Vai fazer você virar santo. Mas isso é uma coisa perigosa. Mas, a pessoa não passa pela cabeça dela que isso é um é um ato mais de exaltação de si mesmo. do que de importância. Porque, que importância tem você dizer? Se você sabe que você foi, tudo bem, cala a boca. Serve pra você? Ótimo! Aprenda então a não ser a mesma porcaria, ou aprenda a fazer valer as coisas boas que ele teve e melhore-as, você terá um projeto de vida. Mas, para o vaidoso, não compensa ele descobrir essas coisas e não falar pra ninguém. Não é verdade? o grande boom da coisa é os outros ficarem sabendo. E aí um cutucoto, olha, aquele lá foi o Pilatos. Olha lá! Oh, meu Deus! É! E ele finge que não vê, né? Muito humilde. Humilde! E finge que não vê que todo mundo tá cutucando. Aí ele passa assim, joga toga assim pra trás, esquece que ele tá de terno, que não tem mais aquele monte de roupa. Então, se você sabe que você foi esse, foi aquele, foi aquele, que importa os outros saberem? Que interessa? A não ser que você queira ser assim, tratado diferente, né? Porque você foi aquele. Aquele. Então, vamos tratar ele diferente, vamos pôr na cadeia. Prende ele, porque ele foi um juiz iníquo, um juiz covarde, um homem corrupto, um homem venal. Se ele quer tanto ser exaltado porque ele foi Pilatos e tá valendo pra ele ter sido Pilatos, então que valha também os crimes que ele cometeu e a gente encarcera ele. Vê se ele quer isso. Se eu chamasse no microfone todo mundo da feira e viesse pedir pra que todo mundo viesse conhecer o Pilatos, ele ia sair de fininho. Carra a boca, não fala nada pra ninguém. Vou sair de fininho, vou fingir que não sou eu. Pegar uma peruca loira, pôr uma saia rodada, fingir que eu sou a baiana do acarajé. Então, isso que os espíritos estão falando é a mais pura verdade. Esse negócio de ai, herdeiro de si mesmo lá do passado, quem foi você, a casta, a genealogia, é um furo na água. Mas demonstra o quê? Demonstra a vaidade da pessoa. Ela ficaria denegrida, segundo seus conceitos, se descobrisse que ela foi filha de um homem honrado, mas que era um homem sem nenhum realce. Mas ela se sentiria toda feliz se ela tivesse descoberto que foi filha de uma pessoa debochada, uma pessoa sem caráter, mas que ficou muito famosa. Mas, como dizem os espíritos, Deus não criou as leis da natureza para atender os nossos projetos de vaidade. Então não é porque a pessoa vai ficar decepcionada ao descobrir que o paizinho dela na outra vida foi um indivíduo de uma sociedade civilizada muito menor, não é por causa disso que vai deixar de valer a lei da reencarnação. Dúvidas? Perguntas? Vamos lá. Quem tiver, levanta a mão. levanta a mão, não o dedo. Senão ele não vê lá, Valdiné. Falamos de você semana passada que não tinha televisão aqui e você não vê. Agora você vai fazer a pergunta e vão botar a sua cara na TV. Vai lá. Fala, Valdinho. Boa noite. Boa noite. O que me preocupa é exatamente essa situação. Pilatos, níveis deste espírito, quando ele vai para a espiritualidade e ele continua a viver aquilo que ele acha que viveu na terra nas suas condições. E para que ele continue reencarnando, como é que ficaria esta situação reencarnar em lares mais humildes e etc. aceitaria numa boa, mudaria? Como ficaria esta situação? Bom, considerando que o processo reencarnatório não depende da aceitação, depende da necessidade, não só com Pilatos, mas com qualquer um de nós, nós, quando estamos do lado de lá, entendendo os defeitos que nós carregamos, os erros que cometemos e o que é que nós precisamos, nós vamos ter que engolir o sapo com arame farpado se foi isso que a gente colocou no nosso caminho no passado. Agora, para você entender esse mecanismo, é muito fácil, você citou o caso do Pilatos, basta que você, além do amor, jamais te esquece, você leia A Força da Bondade, que é a continuação, que conta o que aconteceu com o espírito dele, e depois leia Sob as Mãos da Misericórdia, que é o último livro da trilogia, que conta o processo reencarnatório dele e o que ele passou logo depois da próxima existência. dele e daqueles que estavam com ele naquela época, os que foram os seus amantes, os seus sócios, como que eles depois voltaram. Então, são três histórias que tem uma sequência no tempo, que começa no amor, jamais te esquece, continua na Força da Bondade e termina no Sob as Mãos da Misericórdia. Mas todas as pessoas, todos os espíritos, certamente, precisarão passar pelo processo reencarnatório, mesmo que não concordem com ele, para que se reequilibrem em todas as coisas erradas que fizeram. Não como vingança, mas é aquela história. Se você precisa ser alfabetizado, a sua condenação é ir para a escola. Você pode repetir o primeiro ano vinte vezes, mas você tem que ir para o primeiro ano na vigésima primeira. Até que você se canse de repetir, até que você aprenda, até que você ganhe maturidade para fazer um ano bem feito e seguir para o segundo, para o terceiro, para o quinto. Isso é você que vai definir a velocidade. Mas que você vai para a escola, você vai. A lei de progresso que o livro dos espíritos mais adiante vai nos explicar diz que acima da nossa liberdade, acima do nosso livre arbítrio, impera a lei de progresso. Nós progrediremos querendo ou não querendo. Progrediremos com o nosso empenho ou vamos progredir pela força das coisas. Mas nós vamos progredir. Então, não é o indivíduo concordar, gostar, autorizar. Isso acontece quando ele está em um nível evolutivo melhor. Quanto mais nós vamos nos elevando, mais a justiça do universo nos respeita. Porque nós nos fazemos respeitar. Porque agora podemos entender os mecanismos. Porque agora a gente viu, puxa vida, eu dei um trança-pé no cara lá atrás. Vou fazer de conta que não é comigo. Vou me mandar, vou ficar quietinho, assim, ninguém me descobre aqui. Não. Enquanto você é irresponsável assim, tem que ter um juiz que diga, ô fulano, vem cá, está vendo aquele cara lá? Você não deu o trança-pé nele? Então. E agora está querendo bancar o bonzinho? Agora está querendo fazer de conta que não foi você? Mas foi você, você quer ver? Olha o filme aqui. É nisso, né? Ai, eu estava distraído, eu nem vi. Então, agora a gente vai mostrar para você como é. Só que aquele fato deu consequência. A consequência é que agora você tem que devolver e ele vai nascer como seu filho para ele ter de volta de você o que você roubou dele. Ele vai ser seu herdeiro. Você vai amá-lo, ele não vai gostar muito de você, mas vai ser você que vai ter que devolver. Agora, é diferente a posição daquele que sabe que deu pontapé, sabe que tomou, sabe que deu o golpe, se envergonha e no plano espiritual então, pede a oportunidade de reparar o mal. Então, tutores, amigos, sentam-se com ele. Vamos fazer de conta, não é só para a gente criar o cenário. Não é que é desse jeito, se senta com ele. Mas faz de conta que tem uma sala, o cara vai lá, meu filho, senta aqui, nós estamos aqui numa reunião para colocar para você e ouvir de você o que você está querendo. Ah, eu estou querendo voltar, mas eu tenho, estou mais sujo que pau de galinheiro, eu preciso refazer as coisas que eu fiz erradas. Não, isso a gente sabe. E o que você está pensando? Ah, eu estou pensando em nascer aleijado, sem as duas pernas, dois olhos, dois nariz, os dois buracos do nariz, as duas orelhas e, sei lá, respirar pelo fio do cabelo, porque eu tenho que sofrer. Eu fiz tanto mal, agora eu preciso pagar por isso. Então, o indivíduo está consciente de que ele fez alguma coisa errada. E então, os espíritos amigos dizem, não, a gente entende isso, mas você já tem essa consciência. O Senhor não quer que você morra para se desculpar. O Senhor quer que você ajude aquele que você prejudicou. Então, que tal se a gente programasse com você e ele que vocês renascessem juntos? Você não vai ter nenhuma doença, você não vai ficar sem a perna, sem o braço, sem o pé, sem o olho, sem o nariz, mas ele vai ter que vir para que você cuide dele. ai, mas será que isso, que Deus vai me dar essa chance? Vai, se você concordar. Então, é uma diferente forma de abordar a questão. Há concordância, há explicação, o Espírito sabe, ele solicita, às vezes ele até pode pedir, mas será que não seria possível que para eu não cometer o mesmo erro, porque eu fui assim, desonesto, eu me deixei arrastar pelos meus defeitos, o senhor não pode conceder que alguém mais sábio do que eu renasça comigo para me manter na linha, uma companheira, um companheiro, se no caso for, o reencarnante foi mulher, um companheiro, uma companheira que me apoie, que não me deixe ir pelo caminho errado de novo? Não, então a gente vai, isso será importante para você, eu também acho, nós vamos providenciar, vamos ver quem pode, dentre os entes queridos que você tem, naquele grupo familiar, quem aceita, que está precisando também renascer, que tem essas características, nós vamos então modelar uma reencarnação para combinar os fatores positivos, a fim de que você possa sentir-se quites com o mal que fez, quando você então tem uma certa evolução, você participa deste tecido, quando você não possui isso, você tem que passar por isso, porque você, se perguntarem para você, o que você quer fazer, é a mesma coisa que perguntar para a criança, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser padeiro, por quê? Porque, ah, eu vou comer todas as bombas da padaria o dia inteirinho, se você perguntar para um arrogante, para um avarento, o que ele vai querer ser, ele vai querer ser rico, ele vai querer ser poderoso, ele vai querer ter sempre dinheiro e mandar nos outros, mas é isso que fez com que ele falhasse, quando ele não tem noção do que ele precisa, alguém tem que impor a ele, qual é o efeito da sua atitude, mas na medida em que você começa a melhorar isto, você passa então a participar desse conserto, desse ajuste, que vai permitir que você na vida seguinte possa quitar determinadas coisas com você mesmo, ao corrigir o mal que fez com os outros. Certo? Dúvidas? Perguntas? Levanta a mão quem tem alguma coisa para perguntar. Então espera aí que o Ricardinho vai trazer o microfone. me diz uma coisa, como fica você em relação a Jesus? Porque Jesus fez isso conosco. mas eu vou dizer para você em como fica a pergunta que ele fez é a mesma. É a mesma. Não é? Vem um espírito sublime viver numa grande comunidade, numa família, uma família de seres que não tem o mesmo sangue, mas tem o mesmo pai, nos ensina, é assassinado pelos seus irmãos e mesmo quando é assassinado perdoa, desculpa, roga por eles, vai embora e nos deixa tantas lições e continua nos amparar e deixa amigos para que aqueles que não o entenderam possam com o tempo irem entendendo. Imagine se Jesus dissesse assim, bom, eu vou lá, eu passo por essa dureza toda e se em cem anos eles não melhorarem eu extermino todos eles. Pô, cem anos é bastante tempo, pelo amor de Deus. Não, o senhor está sendo muito rigoroso, cem anos é pouco. Então, eu vou dar duzentos. Não, para facilitar eu já dou trezentos. Se em trezentos anos não melhorarem, aí eu extermino todos. O que seria de nós hoje? Nada, porque nós já acabamos há mil e sete centos anos atrás. Agora, o que hoje é a humanidade, é melhor do que era ao tempo de Jesus? Em termos de compreensão da mensagem que ele deixou? É. É melhor. Ao tempo de Jesus a sociedade era muito mais mesquinha, muito mais egoísta, muito mais ignorante dos conceitos morais do que é hoje. Hoje ela sabe, mas não pratica. Mas ela sabe. E aqueles que sabendo desejam, esses praticam. E fazem coisas maravilhosas. Coisas sublimes. Nunca se teve notícia, até a ocorrência da Casa do Caminho, em Jerusalém, promovida por Simão Pedro e seus amigos, de que no Império Judeu houvesse alguma iniciativa de dar amparo aos miseráveis da humanidade. Nunca. Aquela foi a primeira vez que alguém abriu as portas de uma estalagem para receber os que estavam condenados pela lepra e que os próprios irmãos abandonavam nos vales. Eles é que punham o pai para fora. Os filhos. Quem vem mudar isso? Jesus. E é o ensinamento e esforço do Cristo que está por trás de todas as instituições religiosas que fazem o bem na Terra hoje. É o que ele fez. Mas se ele só tivesse paciência por 300 anos, nós já teríamos sido exterminados. Não teríamos ao longo desse vai e vem, vai e vem, vai e vem, melhorado o que nós somos. Porque hoje nós somos melhor do que éramos ao tempo dele. Nós todos também vivemos naquela época. Então, um espírito luminoso que desce num grupo de pessoas, que seja uma família, ou que desce numa comunidade, que seja um mundo, e ele é luminoso, ele sabe que o que ele pretende para aquele grupo não vai acontecer em cinco minutos. E que não é naquela semana, logo depois que ele morreu, que alguém vai poder dizer, não, agora eu fiquei santo. Porque eu vou seguir o que o vovô falou. Não, ele sabe que aquilo que ele está semeando vai levar tempo. Às vezes, quando o neto envelhecer, é que ele vai se lembrar do avô. Mas aquilo que o avô fez, ficou nele. E esse é um processo, o processo da fraternidade, que faz você se sacrificar para que o outro receba a semente. Porque se você não puser a semente lá, nunca vai nascer. Mas, a única chance que você tem, que aquele que você ama melhore, é que você põe a semente. Quando? Vai depender do solo. Vai depender do outro. Mas se a semente está lá, a hora que Deus criar as condições adequadas, a semente nasce. Existem desertos que ficam sem chover décadas. Que ficam na secura. Anos a fio. Mas que, 40, 50 anos depois, de repente chove. Uma chuva rápida, uma chuva... Que, de repente, traz uma umidade. E em uma semana, o deserto é um jardim. Em uma semana. Em uma semana, a semente que está há 40 anos no sol, coberta pela terra, pela poeira, ao perceber que a umidade chegou, ela sabe que ela tem 15, 20 dias para germinar, crescer, florescer, esperar a polinização e gerar uma nova geração de sementes. Porque, 20 dias depois, a umidade se foi, o sol vai queimá-la e ela tem que lançar as sementes no solo de novo para dar cá, depois de 50 anos, uma outra chuva, fazer isso. Mas você olha aquele deserto árido, você não imagina que se uma chuva de 15, 20 minutos cair ali, em uma semana você tem um pasto, tem um jardim. Você não acredita nisso. Mas tudo está lá. Então, conosco, isto que os espíritos fazem é a mesma coisa. Seja de Jesus, seja daqueles que você sabe que são seus entes queridos que vieram na sua família, ou pessoas com quem você encontra um patrão generoso, um amigo que é sábio, eles estão semeando. Quando a gente vai florescer, quando a gente quiser. Mas se eles não semearem, mesmo quando chover, nós não deixamos de ser um deserto. Porque se a semente não estiver lá, a chuva leva à terra e nada nasce. Porque não tem semente. Por isso que Jesus espera. Dois mil anos depois, nos ama, investe em cada um de nós, sabe que nós estamos começando a ser um solo menos pedregoso. e os espíritos, o mais que fazem, eles vêm para a terra para continuar pondo mais sementes. Afim de que, lá na frente, a gente veja como o universo é lindo. O universo não se fundamenta na crítica destrutiva. O universo não se fundamenta no julgamento que condena. O pior dos homens, o pior dos espíritos. O universo se fundamenta na compaixão. Porque só a compaixão faz chover no deserto. E quando chove, por mais árido que seja o espírito, a semente que a compaixão pôs lá nasce. E todas as coisas ficam diferentes. Não há diferença na sua pergunta em relação àquilo que como família humana nós não tenhamos vivido depois de termos recebido Jesus de Nazaré que nós matamos. Achando que matávamos a bondade. Quando falamos matamos, não quer dizer que vocês são assassinos. Mas nós, como seres ditos civilizados, com a nossa estrutura de sociedade daquele tempo, com juízes, vejam só, juízes, sacerdotes, julgamento, povo, júri, com tudo isso, nós escolhemos libertar um bandido e matar um inocente. Foi a sociedade que fez isso. Porque no fim das contas, com todas as tramas, o povo estava lá interessado e a palavra final foi dele. Por omissão dos juízes, das autoridades, por maldade dos sacerdotes, por malícia daqueles que queriam mesmo criar o clima para condenar aquele homem, ninguém pode dizer que foram eles os que deram a palavra final. Porque o povo na praça podia libertar Jesus. Mas o povo quis outra coisa. Este é o povo que continua a eleger bandidos, que continua a eleger desonestos, que continua a eleger ladrões, que se corrompem, que o roubam, que são caçados e que ele põe de novo no lugar pelo voto. É esse o mesmo povo. O mesmo conceito. Então, Jesus tem paciência. E essa é a nossa sorte. Não é? Porque se ele tivesse paciência só de 300 anos, não, vamos aumentar a paciência de Jesus, né? 500 anos. Se Jesus tivesse 500 anos de paciência, e olha que haja paciência, 500 anos. Nós estávamos todos perdidos. Porque em 500 anos nós éramos quase o mesmo lixo que éramos quando nós cuspimos nele depois de termos sido curados por ele. Ok? Dúvidas? Já esgotou a sua cota de dúvidas. a Zélia fica lá. Fica quieta aí, fica quieta, fica censurando o marido. Bom, vamos então para a pergunta seguinte. Estou brincando, Valdiné? Pode falar quanto você quiser. Pergunta 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? nós estamos herdando dos nossos ancestrais todo aquele ritual que respeita os que já foram. Você tem na sua casa fotografias, você tem porta-retratos, você guarda coisas, relíquias dos ancestrais, às vezes você vai ao cemitério para fazer uma oração por eles lá na tumba, você fala deles, conta histórias deles, para os seus netos, para os seus filhos. Kardec então quer perguntar com isto que se a doutrina espírita com a reencarnação nos ensina que nós necessariamente poderemos ser filhos de pessoas com quem nunca tivemos uma relação anterior, portanto, aquele nosso ancestral não tem nada a ver com a gente nesta vida, ele só foi o ancestral que nos deu gene e não nos deu ligação espiritual, será então que se a gente vai ficar cultuando o espírito do bisavô, do biso, da bisa, ah, mas eu não sei, o que é esse cara, eu não sei, eu vou ficar cultuando isso, esse negócio de cultuar os mortos é ridículo, Kardec quer saber, é uma tolice, é uma frivolidade, é uma coisa sem valor, você ter esse respeito pelos seus ancestrais, que nós observamos na tradição do ocidente e também na tradição humana como um conjunto de referências ao passado, é uma coisa ridícula? Seguramente que não, não é? Os espíritos respondem aqui, e eu tenho certeza que a maioria que está aqui também, acha que não é uma coisa ridícula, podem achar que não é uma coisa tão assim importante, fundamental, mas que é uma coisa ridícula, certamente que não é. Vamos ver o que os espíritos estão dizendo. Vou ler a pergunta de novo. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula, seguramente que não respondem os espíritos, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que eles estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que eles fazeis por orgulho. Não é porque eles se sentem orgulhosos de terem sido lembrados. Seus méritos não refletem sobre vós senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. Isso sim. E é só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável mas até ser útil. Você lembrar de um ancestral e viver o que ele te ensinou isso pode não apenas ser agradável a ele mas também será útil porque isso será um mérito que ele vai guardar. Ele foi alguém que fecundou em você fecundou nos ancestrais pelos exemplos que deixou vontade de serem seguidos e aquela pessoa que aprendeu com ele com o seu exemplo agora está vivendo o que ele havia ensinado então além de ser isto agradável passa a ser útil também faz de conta que você fica invisível você que está aqui hoje você que está em casa você de repente não é mais visto por ninguém não é que você morreu não fique com medo disso mas é um teste pode até ser porque você já se prepara para o dia que pifar que o seu corpo pifar mas de repente você chega na sua casa e escuta uma conversa ninguém está te vendo e a conversa é mais ou menos assim poxa vida como foi bom a gente ter conversado com o Rodolfo o Rodolfo ninguém está vendo e o mas Rodolfo por que você está atrás da geladeira ninguém está te vendo não precisa ficar escondido é assim que os espíritos reagem eles não têm a ideia de que são invisíveis eles acham que eles têm um corpão né mas então puxa foi tão bom Rodolfo fez umas coisas tão legais nossa a gente agora vai poder fazer as coisas diferentes porque ele ensinou a gente a fazer isso de outro modo está lá o Rodolfo ouvindo poxa o Rodolfo falou para gente que tem umas pessoas que estão sofrendo tanto e que é tão importante a gente ajudar os outros e ele tem razão então sabe o que a gente vai organizar uma coleta e vamos até a casa dessa família fazer aquilo que o Rodolfo ensinou a gente a fazer ele não vai ver a gente fazendo porque ele estava viajando não sei para onde ele foi está atrás da geladeira ali mas tudo bem a gente não está vendo mas na verdade a gente vai levar isto porque a gente descobriu que isso é importante graças a Rodolfo e aí um telefona para um amigo outro consegue uma pessoa conhecida outro fala com o patrão com a patroa com os colegas de trabalho organizam consegue uma duas três dez cesta base e eles ficam felizes olha só a gente pensava que a gente ia conseguir só duas para aquela família necessitada mas a gente já conseguiu dez e está o Rodolfo vendo tudo isso então imagina qual vai ser a alegria do Rodolfo perceber que aquela conversa aquele exemplo que ele deixou naquele grupo que era talvez um discurso era uma semente agora as pessoas entenderam as pessoas se lembraram e dez famílias vão receber uma cesta de alimento porque uma pessoa deu um exemplo então para quem está vendo isto que é o espírito isto além de ser agradável representa para ele que teve o esforço de um dia fecundar esperança no coração das pessoas representa para ele algo que é útil porque esse é o mérito que ninguém vai tirá-lo e o fruto daqueles que estão fazendo o bem também se estende para aqueles que inspiraram o bem do mesmo modo que os bons alunos de uma escola merecem a aprovação e o reconhecimento pelo próprio esforço a escola também merece ser admirada pela comunidade por ter produzido frutos decentes frutos úteis e que então todo mundo vai querer estudar nela esse é mérito dos professores dos diretores dos funcionários que passam a ter alegria de funcionar de trabalhar de cooperar numa instituição que tem o respeito da população porque é nobre e porque forma com decência e é assim que o universo vê cada pessoa que atuando pode fazer aquele ancestral feliz e pode fazê-lo receber frutos dos bons exemplos que ele deixou por isso que é importante como ele diz aqui não é só você dizer puxa vida o biso maravilha um homem tão grobo e você ser ladrão pra ele é uma vergonha pode rezar quantas rezas quiser em homenagem a ele sua vida em sentido oposto é um desperdício de tudo aquilo que aquela pessoa deixou pra nós não vai servir muito pra ele porque ainda não produziu o fruto que poderia estar beneficiando mas é importante que nós nos lembremos que o culto aos ancestrais precisa estar baseado na admiração sincera e na prática das coisas boas que eles nos deixaram porque senão vai ser apenas uma cerimônia sem muito fundamento certo? ok? dúvidas? perguntas? bem semelhanças físicas e morais pergunta 207 os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física verdade ou mentira? verdade não é? por causa dos genes transmitem também uma semelhança moral transmite quer dizer o que? você tem e você dá um pedaço e o outro passa a ter um pedaço do que você é moralmente os pais transmitem semelhanças morais aos seus filhos não alguém acha que sim? você acha que sim você acha que ele transmite como? vem Ricardo tomando tomando como base o a família espiritual e se ele veio e tem uma aspas moral uma elevação e tal todos aqueles que o seguem também vai vir com aquela condição semelhante mas transmitida por ele 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 o recebe transmitida por ele o que é transmitir? eu estou com gripe estou com gripe eu vou transmitir minha gripe para ele vai lá oh Valdiné que bom que você veio hoje eu estou transmitindo o que eu tenho para ele isso é transmitir passar então a pergunta de Kardec é além das semelhanças físicas que os corpos dos pais transmitem para os filhos transmitem alguma semelhança moral entendeu? a transmissão sai de um e passa para o outro você tem filhos você já decidiu quantos? a última pergunta então você observando os seus filhos observando com você na sua experiência pessoal aqueles que você tem na sua vida pessoalmente falando como herdeiros seus você transmitiu para eles coisas moralmente falando que estão em você e estão neles por causa disso ou eles são diferentes de você tem outros conceitos outros caminhos que eles escolheram eu acho que não vieram os mesmos que estavam canalizados para vir e esses não receberam nada tudo bem saída de advogado mas tudo bem obrigado obrigado mais alguma dúvida alguma pergunta algum comentário veja só fala aqui Azélia vai lá até uma queria ter uma uma explanação sua melhor eu nós somos em nove irmãos e a caçula que foi que veio assim minha mãe teve ela com 43 anos ela é completamente diferente do restante dos oito dos oito dos outros filhos que são oito e por várias razões que ela passou de opções na vida dela ela nunca foi ligada a essa família que no caso são nós os pais sempre quis ter uma vida independente independente nunca foi ligada a nós sempre ligada aos amigos que se achavam melhor e hoje por várias situações de alcoolismo da parte dela ela ela teve que vir a permanecer querendo olhar nesse núcleo familiar e há um como que eu posso dizer antagonismo atrito é porque ela não não adapta a nenhum dos irmãos principalmente o meu pai que sempre acolheu ela com tudo tanto ele que foi assim tentou de todas as formas tirar o alcoolismo de várias famílias que sempre trabalhou nessa parte voluntariada é Vicentino sempre trabalhou com asilo e hoje ele está debilitado e ela mora com ele até por uma ajuda porque ela de tanto beber convulsiona dá maior trabalho e é um atrito entre os dois constante o que você pode me dizer ela tinha que vir nessa família para ter um acolhimento e tentar mudar um pouco não sei como por algum motivo ela está aí não é? e por algum motivo vocês estão na vida dela não agora deixa eu responder essa realidade é muito comum em muitas famílias esta esta convivência pode produzir atritos quando os espíritos não são afinizados não fazem parte do mesmo padrão de aprendizagem mas eles estão convivendo em grupos para que os que são melhores ajudem os que são menos avançados e naturalmente os menos avançados vão ser um espinho na carne daqueles que se pensam melhores que se não forem capazes de ajudá-los com compreensão com paciência demonstrarão que não são tão melhores assim e aí você vai entender que às vezes aquele grupo mesmo é que no passado foi responsável por gerar essa fraqueza no espírito daquela moça e agora ele como grupo vai estar usando da sua liberdade para poder resgatar esse espírito em uma vida às vezes não é possível fazer isso de uma vez mas tanto a pessoa pode estar jogando fora a oportunidade que teve preferindo a companhia de outros quanto o grupo familiar que não esteve à altura de fazer com que esta pessoa vencesse os seus próprios limites mas esse julgamento não será feito por nós não será feito por qualquer pessoa para quem você conta a história dizer é isto ou é aquilo não esse julgamento vai ser feito pelas próprias integrantes do grupo quando descobrirem no lado de lá da vida que compromissos uniram estes seres em uma experiência dessa natureza o certo é que todos nós que renascemos renascemos para fazer o bem todos e o fazer o bem significa o que muitas vezes esforço físico muitas vezes gasto financeiro muitas vezes renúncia a seus próprios sonhos para que outros possam se recuperar fazer o bem para um filho que está numa cadeia não é ir lá xingá-lo não é ir lá falar mal dele você não devia ter feito isso você me fez sofrer sua mãe está no hospital por sua causa ele já sabe que ele não presta fazer o bem para ele é você passar a vergonha de pegar uma fila longa no meio dos que são outros familiares de outros presos você arrumar um dinheirinho comprar para ele alguma coisa que ele precisa fazer o bem para ele porque ele sabe que ele não merece o ser que erra sabe que errou mas se ele sabendo que ele é pouco que ele tem pouco mérito se alguém o ama isso o envergonha isso faz com que ele se sinta em dívida ainda maior eu fiz o mal para vocês e vocês estão me ajudando ao espírito que começa a acordar isso é uma coisa muito importante então então esta noção vai ajudá-la o vício atrapalha é uma fraqueza de caráter em qualquer uma das áreas que a gente permita que ele aconteça mas quando as pessoas apesar disso apoiam a recuperação tem paciência tratam com dignidade tratam com respeito só isso isso vai fazer com que essa pessoa tenha vontade de sair do vício e se você perceber que dos dos sete irmãos são nove não dá oito nove com ela dos oito irmãos sete deles não fazem outra coisa não se marretá-la mas tem um ou uma que é carinhosa que compra um presentinho que visita de vez em quando que fala olha eu trouxe isso aqui para você porque eu gosto de você quando este espírito quando esta alma se arrepender do que fez e quiser começar ela vai pedir ajuda não para os outros sete ela vai se aproximar daquela que teve paciência que foi generosa que respeitou a sua fraqueza porque ela não vai querer chegar nas barbas das outras que agora vão dizer está vendo eu tinha razão você viu agora você vai querer minha ajuda né não porque ela vai ter que engolir isto isto é pesado isto é vamos dizer é humilhante para alguém que está lutando contra as suas fraquezas é muito humilhante deveria ele aceitar qualquer coisa mas se ele tem alguém que é menos agressivo que é menos que é mais humano em relação a ele é para essa pessoa que essa alma vai pedir ajuda não vai ser para os outros e é aí que chega o entendimento do que o amor é capaz de fazer porque ele pode não ser pode não ser aceito pela pessoa que precisa mas quando ela aceitar quando ela quiser ajuda é para quem ama que ela vai pedir não é para quem a julga não é para quem a condena não é para quem a critica é para quem faz que ela se sinta um ser humano que tem esperança de ser diferente daí ser importante nós nos lembremos disto nos relacionamentos que a gente tem agora voltando a pergunta o pai e a mãe transferem ao filho algo do seu caráter moral das suas concepções morais por fato de gerá-lo fisicamente nasceu o filho ele nasce com os genes do pai e da mãe e com a moral do pai e da mãe também não não nasce isso não é transferível ah mas ele veio do mesmo grupo familiar mas ele conquistou isto pelo esforço dele não porque alguém transferiu para ele se ele pertence a um grupo familiar afinizado com pai e mãe e ele tem moral parecida ele conquistou isso por esforço dele em outras vidas quando renasce renasce com este cabedal de valores no seu espírito não é o pai e a mãe que vão passar isso para ele no ato da concepção aí você vem assim ah mas e depois o pai não vai influenciar a mãe não vai influenciar com conselhos isso é outra coisa ele está perguntando os pais transmitem frequentemente aos filhos as semelhanças físicas transmitem também semelhança moral pelo fato de gerá-los não uma vez que tem alma ou espíritos diferentes pai e mãe cada um tem a sua alma que é diferente da do filho e é diferente entre si o corpo procede do corpo mas o espírito não procede do espírito entre os descendentes das raças não há senão com sanguinidade são espíritos que tem o mesmo sangue dos seus antecessores só isso aí ele quer saber e as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pai e filho porque você fala ah mas eu conheço um cara ele tem um filho que é igualzinho ele não só fisicamente o cara tem os mesmos princípios fala do mesmo jeito tem os mesmos valores como que é possível uma coisa dessa hein como que é aí vem o que aquilo que o Valdinero tenha falado eles tem semelhanças não porque pai e mãe tenha transferido pra eles uma parte moral que era deles mas são assim por que tá escrito aí lê aí Natália resposta 207 resposta a 207B querida mais embaixo de onde provém a semelhança isso espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências isso por isso que eles estão renascendo no mesmo no mesmo clã porque eles puderam como seres que são afins estarem reunidos na mesma família então eles trazem os mesmos padrões padrões semelhantes mas que cada um construiu por si só nas suas experiências nas suas convivências aceitaram isso e agora podem renascer como por exemplo o exemplo que a Zélia deu que da família toda oito se dão bem tem conceitos parecidos mas um indica que este um ele não ainda aprendeu não se afinizou se pai e mãe tivessem transmitido os valores morais igualmente esta nona não seria diferente das outras oito porque receberiam da mesma fonte os mesmos conceitos morais certo? dúvida? vem Ricardo? é que vocês faltaram semana passada então acumulou essa pergunta isso Valdiné não é o que se pode dizer então do filho adotivo eu conheço família que tem teve filho adotivo que tem semelhança isso pode ser uma herança de vidas passadas? não isso pode ser um encaminhamento de espíritos do mesmo grupo familiar para que possam estar naquele grupo que agora os adota como filhos que não são consanguíneos mas que são afins com a finalidade de estarem naquele grupo familiar mas a gente sempre lembra as pessoas que vão buscar a adoção que não se deixem levar pelo sonho de ter uma fada você vai adotar a fada ou vai adotar um príncipezinho porque quando você quer ser pai e mãe você tem que estar preparado para amar qualquer coisa que chegue até você porque você quer idealizar o ser que você vai amar só se ele for daquele jeito então você não está preparado para ser pai e mãe então é preciso que pais adotivos antes de serem os pais adotivos estejam dispostos a entender que eles vão poder inclusive recolher espíritos de outro grupo familiar que não tem nenhuma afinidade com eles nenhuma e aí este ser não vai gostar das disciplinas não vai gostar de tomar banho na hora certa não vai gostar de manter o quarto arrumado não vai gostar de ouvir música abaixo nada ele vai querer fazer a maior foar vai querer subir pelas paredes vai querer pôr fogo na casa e aí você vai ficar mas eu quis eu quis tanto esse filho queria amar mas olha que desgraça que foi arrumar não é você não está preparado para ser pai adotivo por causa disso você pode pegar um espírito que não tenha ligação profunda com a afinidade que você guarda com aqueles outros seres tá bem a Lúcia Maria mandou um e-mail dizendo quando uma pessoa não tem não tem filhos será que terminou o compromisso dela com sua família terrena em próximas reencarnações geralmente é aí a mesma pergunta Ana então volta lá a Lúcia Maria fez duas perguntas então é isso tá vamos na primeira quando nós estamos num processo reencarnatório evolutivo às vezes precisamos escolher determinados momentos de reciclar nosso afeto de atingir determinados objetivos para os quais é mais aconselhável a solidão na questão afetiva de filhos ou filhas do que você ter que fazer tudo aquilo com esta carga na responsabilidade de criá-los de trabalhar para mantê-los existem inúmeras missões e se você for na pergunta 573 do livro dos espíritos você verá que a missão de cada pessoa ela é diferente e é variada a missão principal dos seres encarnados é instruir os homens ajudar o seu progresso melhorar suas instituições você pode instruir os homens sem ser pai deles ou sem ser mãe deles você pode ajudar o seu progresso não tendo nenhuma ligação sanguínea consanguínea com eles você pode melhorar as instituições da terra sem ter feito parte delas como sendo pai ou mãe ou chefe ou chefa de família agora quando a pergunta continua você vai ver que cumpre a sua missão aquele que ara a terra tanto quanto aquele que governa um povo na mesma forma o pai que tem a missão ou a mãe de serem os respaldadores do crescimento e da formação de filhos por então por esse motivo Lúcia nós podemos passar por situações em que por nossos equívocos do ontem solicitemos uma vida sem filhos e aí não temos filhos por dificuldades de gerá-los por malformação ou por perda mesmo nós entendemos essa necessidade dessa abstinência e aceitamos uma vida ou recebemos como efeito de abortos praticados em outras épocas as dificuldades de agora conceber filhos até para que o desejo de tê-los e a frustração de não consegui-los nos ajude a dar a eles o devido valor para as vidas futuras não estou dizendo que esse é o caso específico do que você está perguntando mas essa é uma possibilidade outra possibilidade é você ter entre as missões ou a missão que você tem a realizar nesta vida que escolher uma vida sem afiliação consanguínea para ter mais liberdade de poder ir de poder voltar de poder atuar nos diversos ambientes sem aqueles compromissos que uma família impõe a qualquer pessoa você então vai ser por exemplo um aventureiro que vai descobrir o polo norte a sua missão vai ser esta aí você começa bom eu vou para o polo norte vou largar tudo aqui aí é e o seu filho não não mas meu filho é meu filho eu não vou cuidar dele o filho é seu não mas eu tenho que ir para o polo norte a minha missão é descobrir o polo norte lá direitinho eu não sei nem se eu vou voltar então se você não voltar quem vai cuidar do seu filho se você estava querendo ir embora fazer aventura por que você pôs um filho no mundo algumas pessoas largam mesmo isso é um problema é um problema é um futuro para elas então ô Lúcia a questão de você não ter filhos não significa nem punição nem significa maldade não significa missão em algum momento alguma coisa aconteceu para que isso não ocorresse agora é necessário que você aproveite o tempo aproveite a disponibilidade de viver para pôr a filiação de outra maneira no mundo existem pessoas que não tiveram filhos próprios filhos mas que criam filhos alheios e fazem bem para pessoas que os próprios pais às vezes as abandonaram o problema não é ter um filho que nasceu da sua barriga o problema é a gente não fazer de ninguém nosso filho nunca de um ancião de um necessitado de uma pessoa que está pedindo uma esmola você o tratar como um fardo que você não não tem nada a ver com ele não é meu filho não ora é filho de quem então é filho de Deus e você é o que de Deus filho também no mínimo ele é seu irmão e aí não tem nenhuma obrigação com ele portanto nós temos muito compromisso mesmo quando não tenhamos filhos é que às vezes o nosso estágio na terra tem outro objetivo neste momento e numa próxima existência estão lá a penca de filho te esperando por isso não se iluda achando que bom agora eu já não tenho filho porque eu não tenho mais compromisso para a próxima vida tem tem muitos e quando você não tiver mais dívidas porque muitos tem filhos porque estão endividados botaram um monte de gente para correr agora tem que recolher todo mundo mas quando você já não tiver mais esses que você tem que recolher porque você pôs para fora agora você vai se sentir tão feliz de poder ter filho para pôr eles para frente agora para educá-los agora para fazer deles outras pessoas não porque você tem que aguentá-los porque você jogou fora agora você vai modelá-los para dar a eles um futuro e isso é muito importante para todos nós porque daqui até a evolução final nós vamos depender uns dos outros sempre viu o Lúcio agora ela fez uma outra pergunta e quando uma pessoa que pode ter filhos cria os filhos do companheiro será que foi concluído o processo de resgate com seus pais e irmãos ou irmãs recomeçando uma nova caminhada com esses filhos adotivos bem o amor ele não faz diferença se o filho é adotivo se o filho é sanguíneo não o amor ama aqueles que estão perto aqueles com quem você convive e quando o relacionamento afetivo traz outros agregados a ele você ao assumir e criar você está colocando no seu rol de espíritos queridos aqueles que Deus fez a generosa concessão de te mandar com aquela pessoa que você aceitou como seu companheiro ou sua companheira ah mas eles não tinham nada a ver comigo não tinham agora vou começar a ter eles vão ter a marca do seu carinho a marca da sua lembrança a marca da sua bondade a marca da sua irritação das suas manias então preste atenção no que você vai fazer não existe nenhum motivo pelo qual você esteja liberada de tratar bem só porque é filho da outra mulher ou do outro marido não você está recebendo no seu caminho cuide bem deles você é um patrão que tem funcionários você aceitou os seus funcionários você fez entrevista e recolheu-os são seus filhos você paga para eles eles tem que prestar um serviço mas eles estão em relação a você como dependentes não só do seu salário você está modelando-os invista neles estimule-os faça com que eles possam crescer como qualquer pai faria quando trouxe o pão e o leite no fim do dia para dar o lanche antes da criança ir para a cama esta família um dia não vai depender do sangue esta família você vai encontrar no ônibus no ponto vai encontrar no frentista do posto esta família vai ser aquela com que você vai cruzar no jardim que vai cortar a grama da sua casa quando você receber então o jardineiro na hora do almoço lembre que ele é seu irmão é seu filho é seu pai dê para ele também a sua comida porque geralmente a gente trata dos empregados como se eles fossem de segunda categoria já pensou que coisa linda Deus observar que no dia que o jardineiro foi para a sua casa trabalhar no seu jardim você passou fome para que ele comesse sem que ninguém soubesse porque você deu a sua comida a melhor que você tinha para ele que teria o dever de ele providenciar a comida dele trazer a marmita dele com o arroz e o ovo frito que é o cristianismo se não isto só o cristianismo pode fazer a gente entender o que significa isto nenhum banco vai te ensinar a fazer isso nenhum supermercado vai fazer você ter esse amor por um jardineiro que você ainda vai pagar pelo serviço que ele fez só Jesus diz a você que você é tão nobre que você pode fazer um jardineiro seu irmão pode fazer de um empregado seu filho mesmo que ele não saiba disso um dia essa semente vai brotar nele e vai ter valido muito a pena você ter feito ele sentir estas coisas então por isso Lúcia ame os filhos alheios eles são seus também não separe seu companheiro sua companheira daqueles que eles puseram no mundo acolha-os isso vai trazer nobreza para você e você vai se surpreender de quanto isso valeu a pena você ou a pessoa que está passando por essa situação tá bom muito obrigado viu Lúcia um grande abraço para você a Nilza lá de Santos pergunta ninguém se cruza por acaso cruza claro claro que se cruza esse povo todo que estava nesse negócio aqui SW não sei o que lá ninguém sabe que sigla é essa ninguém sabe que porcaria maluca é essa daí que estão fazendo você acha que lá estão todos os que foram unidos pelas leis do diverso para ficarem lá na chuva ouvindo aquela barulheira se cruzam claro que se cruzam por acaso as pessoas fazem acaso elas fazem você não pode imaginar que você sai de dia vai numa balada de noite no escuro não é encontra lá no acende apaga acende apaga acende apaga uma pessoa que você acha que vai ser a sua deusa sai dali nos beijos nos amassos aí descobre que é um travesti no dia seguinte que foi Deus que quis fazer isso com você não é que foi a lei do universo que te uniu ao travesti que fez você beijar o cara no escuro do cinema achando que era uma linda das deusas do olimpo que veio ali então existe claro muitas pessoas criam acasos por leviandade a leviandade humana cria essas relações conturbadas por quê porque as pessoas não são maduras para analisar se aquilo é conveniente se aquilo de verdade não vai levá-lo a uma situação perigosa quantas pessoas descobriram-se aidéticas porque envolveram-se com outras na emoção e numa emoção de cinco minutos chegaram aos finalmentes será que não falta juízo em alguém que mantém uma intimidade sem qualquer cuidado com um desconhecido isso é acaso puro não é que deus quis fazer você ser aidético então pôs um ser que estava no seu passado para transmitir a AIDS para você não deus não faz esse tipo de artimanha quem faz isso somos nós que aquela pessoa pode ter se frustrado por ter descoberto que estava aidética porque foi enganada por alguém e então decidiu enganar todo mundo e transmitir a AIDS para quem ela quisesse e aí ela se fez fácil ou ele se fez fácil para conseguir isso ah isso sim isso é maldade agora quem embarca nisso Jesus fala que a armadilha de lobo pega lobo se você for uma pessoa centrada se você for uma pessoa equilibrada uma pessoa normal do ponto de vista do raciocínio você sabe que tudo que é muito fácil tem algum problema já dizia a música né laranja madura na beira da estrada ou está bichada ou tem marimbondo no pé não é isso a música simples do povo não é cantaram no SWU aí essa música ah fui laranja madura na beira da estrada ou está bichada ou tem marimbondo no pé não é quem já ouviu essa música levanta a mão aí aí eu estou falando mostra aí Andrezinho mostra o povo de mão levantada aí aí então é todo mundo levantou a mão foi todo mundo no show então qualquer pessoa minimamente esclarecida sabe sabe por que que vocês já não viram um monte de moeda de um real na calçada já viram ou não viram você está andando na calçada assim vê aquela moedona né prateada no meio com alo dourado faz um real estou com sorte hoje você não para e pensa que já passaram uns 30 negros antes de você naquela se está sobrando aquela moeda ainda naquele horário naquela calçada tem alguma coisa esquisita laranja madura na beira da estrada outra bichada tem marimbondo no pé dinheiro brilhando na calçada é ou ou está grudada ou tem otário esperando você cair e ir lá pegar eu vou pegar moeda eu vou pegar moeda está grudada com cola oraldite lá o super bonder e tem um monte de negro escondido para dar risada de você é aí totão mais um 48 vamos esperar o próximo 49 então então se você tiver um pouco de noção você sabe o que é arriscado você para pensa observa para evitar dar o passo do qual depois você se arrepende então esse acaso nós produzimos sempre quando somos levianos sempre e podemos evitá-los agora ela continua perguntando todos que cruzam o nosso caminho não é coincidência não todos que cruzam o nosso caminho não o cruzam por coincidência existem pessoas que se relacionam conosco porque nós nos preparamos nós nos nos combinamos para que isso acontecesse você não pode imaginar vamos fazer de conta você nasce numa ilha na área onde você nasceu tem três casas só na parte da ilha a outra casa está vazia e na outra casa mora uma outra família na mesma ilha você cresce a outra família também tem filhos tem filhas cresce aí você tem seus 16 17 anos você muda da ilha vai embora para um outro país aí passa o tempo você já está com seus 20 21 22 24 25 conhece uma moça uma moça bonita você se apaixona por ela se apaixona por você começa a namorar e nas primeiras conversas de onde você veio eu vim de tal ilha ah eu também mas de que lugar dessa ilha ah lá de tal lugar assim assim na região X ah mas eu também mas lá só tinha três casas uma delas estava vazia a outra era da minha mãe a outra era minha você então nasceu na mesma parte da ilha onde eu morei com meu pai com a minha mãe no mesmo lugar nasci aí um saiu foi para o país a outra saiu tempos depois e foi para o mesmo país no mesmo país ele escolheu uma cidade ela foi e escolheu a mesma cidade e enquanto ele trabalhava na mesma rua o pai dela tinha uma padaria na mesma rua vejam só isso aí é coincidência e todos vocês conhecem essa história todos vocês conhecem essa pessoa chama-se Alípio Gonzales Alípio nasceu em Ilhas Canárias em La Palma na parte da ponta da ilha onde havia três casas a sua esposa com quem ele se casou tempos depois na Venezuela era a filha do dono da outra casa porque a terceira estava vazia nunca se conheceram quando moravam vizinhos o do outro saíram dali foram para o mesmo país dos 180 países que existiam no mundo ele foi para a Venezuela o pai dela foi para a Venezuela nas inúmeras cidades que existiam na Venezuela eles escolheram a mesma nos inúmeros bairros que havia os dois foram montar negócio na mesma rua um de frente para o outro quase essa história não é ficção o cara vem aqui ele conta isso para nós e eu conheço a esposa dele que é a nossa querida Ana que também já esteve aqui então vejam só nem todos os que se cruzam se cruzam por acaso do mesmo modo que nem tudo está escrito nem tudo é acaso uma pessoa que penetrou em uma família como oportunista caráter deformado sempre fugiu dos compromissos familiares problemas com justiça tenta inverter a situação gostaríamos de esclarecimento ora se esta pessoa está querendo melhorar as pessoas que estão convivendo com ela são chamadas a ajudá-la mas não a fazer as mesmas coisas ou ajudá-la do jeito que ela quer são chamados a ajudar você está doente você quer ajuda? quero então vamos vou te levar para o hospital não, não eu não quero ir no hospital eu quero tomar sorvete não você não está doente? você quer minha ajuda? então eu vou te levar para o hospital mas eu vou me dar injeção ué mas quem mandou você tomar gelado? então você vai tomar injeção para sarar para você aprender a não tomar gelado então o auxílio não é um auxílio que favorece a pessoa a continuar irresponsável é um auxílio que ajuda a cumprir as responsabilidades que ela precisa corrigir o mal que fez devolver o que tomou dos outros nós te ajudaremos se isso for verdade mas você tem que dar a sua a sua contribuição porque não é você que erra e a gente que corrige é você que erra e você que corrige mas todos os maldosos continuam filhos de Deus e poderão se recuperar não nos esqueçamos que Saulo de Tarso era um bandido quando Jesus foi encontrá-lo no deserto para convertê-lo em Paulo de Tarso Saulo foi o que primeiro matou cristãos apedrejados em Jerusalém e perseguiu e destruiu as famílias que se diziam cristãs em todas as comunidades ali as quais ele tinha influência mas foi ele que o Senhor buscou para que fosse o soldado do bem e recuperasse as pessoas pela disseminação do cristianismo então Nilza todas estas coisas demonstram imaturidade do espírito se o sofrimento fizer o espírito se tornar mais maduro apoie esse esforço sem fazer com que ele amoleça sem fazer com que a pessoa se considere agora acomodada não ah mas você vai ser preso a prisão é uma escola as vezes a pessoa precisa ser presa precisa responder processo precisa ir em cana para ela perceber que o caminho que ela escolheu não é bom ah mas lá ela vai ser violentada ué então por que que ela não foi ser padre ou por que que ela não foi ser um médico não foi ser uma pessoa que tivesse uma atividade normal para não ficar exposta a esse tipo de coisa e as pessoas que ela violentou na vida quando fez a maldade não sofreram o sistema é cruel mas por que que você entrou nele nós te apoiaremos nós te procuraremos bons advogados procuraremos te ajudar para que você responda ao máximo pelo menor tempo mas você tem que enfrentar seus efeitos é assim que funciona se você pega um filho que é irresponsável e passa a mão na cabeça dele e você faz por ele o que ele deveria fazer ele nunca será um espírito responsável ele vai sempre correr atrás de você para você resolver os problemas dele como a gente faz com Deus não é? a gente faz todas as bobagens e quer que Deus resolva então Nilson é preciso que essa pessoa de verdade aprenda e aprender significa às vezes sofrer não que a gente a faça sofrer mas ela tem que sofrer as consequências das suas atitudes e ela geralmente se ela não está madura ela vai reclamar porque ninguém está dando apoio para ela significa isso o que? porque ela não entendeu o que ela fez de errado geralmente os que bebem os que fumam os que se drogam reclamam quando tem que pagar por isto que a família o abandonou não ele que abandonou a família ele que não quis partilhar participar respeitar ele é que abandonou os conceitos não foi a família que o abandonou se ele realmente tem vontade de melhorar que ele conte com amparo apoio otimismo que ninguém jogue na cara dele mas que ele não seja aquele que de repente se torna herói não cada um de nós tem que enfrentar os resultados nas nossas escolhas se você não colher o espinho que você plantou vai pensar que sempre você planta espinho e colhe laranja lima agora não somos nós que devemos pôr espinho na carne dos outros não ele foi mal eu vou fazer ele sofrer mais ainda ele vai ver só agora porque isso é vingança a transformação do ser humano não acontece com base na vingança acontece com base na compaixão na compreensão e na responsabilidade no trabalho obrigado Nilza obrigado a todos vocês que nos estão assistindo nós agradecemos a audiência vamos fechar os olhos para fazermos a prece obrigado Jesus pelo teu amparo constante pela oportunidade de aprendizado pelo entendimento das leis que certamente fazem de nós pessoas diferentes que nós possamos deixar no mundo boas marcas cada dia trabalhando de uma forma que alguém se sinta feliz porque existimos mas não porque nós os compramos com nosso dinheiro mas porque nós servimos nós os tratamos com respeito nós mesmo quando dissemos não o fizemos com equilíbrio com o respeito às suas buscas nós tratamos o ser humano como irmãos não como qualquer outra coisa obrigado pelos espíritos amigos que tudo fazem para que nós tenhamos sementes lançadas a mancheias dentro do nosso deserto porque você saberá fazer chover você saberá umedecer o solo árido na hora que a gente mais precisar e a gente então vai florescer graças a estes amigos a estes seres queridos que tudo fazem para nos transformar em jardim obrigado por aqueles que aqui estão por aqueles que nos estão assistindo obrigado por todos os que no mundo lutam para construir a justiça e a paz que nós possamos voltar aos nossos lares e lá possamos encontrar essas vibrações de serenidade de respeito e se não estiverem ali pulsantes que nós possamos instalá-las que possamos vibrar deste modo para que os que lá estejam sintam que em nós algo está diferente é a única forma de nós também fazendo o que os espíritos fazem com a gente colocarmos novas sementes na aridez daqueles que conhecemos obrigado Senhor que o teu amor beija a face do Raul Teixeira em nosso nome e em todos os hospitais da terra a nossa lembrança possa envolver o mais poderoso dos homens ao mais simples dos aflitos com o mesmo amor desejando que possam ter diminuído a própria dor ou que a dor seja instrumento de crescimento para o Espírito aceita a prece que deixamos em silêncio encerrando o encontro desta noite Pai Nosso a noite e o o